As crianças estavam com todo o pique, se divertindo pra valer. Afinal, tudo foi preparado para elas. Pula-pula, jogos, trenzinho da alegria, regados com muita pipoca, refrigerante e sorvete. Deu vontade de ser criança novamente. Bem, esse é um projeto da parceria do município com a Caixa Econômica, onde a gente tem que estar desenvolvendo um trabalho social com essas famílias por um período de um ano. Então a gente tem as ações e uma delas é hoje em comemoração do Dia das Crianças, que não pôde ser comemorada devido aos nossos parceiros, que a gente precisa de parceiros no Dia das Crianças, mas nós estamos hoje comemorando com essa população aqui o Dia das Crianças. São palestras socioeducativas, são todas as suas atividades educativas, porque é isso que é o intuito do projeto, né? É, tá trabalhando com essas famílias que foram beneficiárias desse projeto. Yolanda, pro Natal, você já tem alguma programação? Sim, nós pro Natal nós vamos estar, a gente já tá começando a colocar isso no papel e buscar os parceiros, porque sem os parceiros nós não conseguimos, nós temos uma programação com essa comunidade. visando que isso é destinado à cidade de Jardim, tá? Nós vamos estar aqui mais ou menos um ano, né, trabalhando com essa população. A criançada não dava trégua. O pula-pula, hum, este não parava de ser solicitado. Mas as barraquinhas de jogos, como a de xadrez, também formavam filas. E a de massinha, esta também estava recebendo muitas crianças. Falamos com algumas crianças que estavam, literalmente, com a mão na massa. O que você tá achando da Rua do Lazer? Bom. Você gosta de ser criança? Gosto. O que você fez hoje aqui? Muitas coisas. Você pulou no pula-pula, dançou? Aham. E agora, você tá na fila pra fazer o quê? Massinha. Massinha? Você gosta de fazer massinha? Gosto. E você aprendeu mesmo a fazer a massinha. Não é só fazer aquelas moldurinhas, é fazer a própria massinha. É fazer a própria massinha. Como que é seu nome? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. O que você fez hoje aqui na Rua do Lazer? Brinquei. Brincou muito? Brinquei. Desde que horas que você tá aqui? É isso aí. Desde cedo? É. E o C? Qual que é seu nome? Cauã. Cauã. O que você tá fazendo? Olha só o que o Cauã tá aprontando ali naquela bacia, gente. O que você tá fazendo aí? Massinha. Massinha também? O que você tá achando hoje aqui dessa Rua do Lazer? Bom. Bom demais? Você pulou no Pula Pula? Pulei. Você já tomou refrigerante? Tomei. Comeu pipoca? Tomei. A presidente do bairro Cidade Jardim, também uma das colaboradoras, nos fala sobre o evento. Eu avalio como mais o início de um começo de uma grande vitória pro residencial Cidade Jardim e na expectativa que agora sim estão olhando pelo nosso bairro, pelas nossas crianças, dando oportunidade das crianças poderem viver, brincar e se divertir. E tenho certeza que muito mais projetos sociais e projetos para as crianças, para as crianças, para as adolescentes irão vir para o nosso bairro. Então você tem visto um olhar diferente das autoridades agora aqui para o bairro Cidade Jardim? Sim, agora temos mais polícia, temos mais segurança, estamos conseguindo todo o objetivo, vai ter um posto de saúde em nosso bairro. Então é pedindo, é implorando e gritando que a gente consegue. E é o que a Associação dos Moradores quer. Escutem nossa voz. Atendam nosso pedido porque nós moradores do residencial sabemos quais são os problemas do bairro. Cerca de quantas crianças aproximadamente, Paula, estão passando por aqui hoje e já passaram? Na brincadeira, se você for analisar, o horário que começou já passou a mais de 1.700 crianças, que são ao total 2.392 crianças. E falando a oportunidade também, Liliana, aproveitar, agradecer a vocês, vocês sempre estão participando com a gente da Associação, e convidar que nós vamos realizar um grande projeto na festa de Natal. Vamos ter apresentação de banda, estamos pedindo doações de brinquedo para a gente doar, vamos ter roda de capoeira, vamos ter várias brincadeiras que a associação vai promover também no bairro.